Sucesso nas academias de ginástica e nas casas de dança do Rio e de São Paulo. Marcos Vale, estrelar. Ardo por vão, vamos lá, tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá. Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar no sol, domingo é dia. De um tititi abaixo e de bumbum pra trás, verão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar no sol, domingo é dia. De um tititi abaixo e de bumbum pra trás. Vem, vem, brilha mais, ser uma estrela sobre o sol, estrela mais, ser mais brilhante do que o sol. Se mostrar mais, ser Deus no céu, na terra, eu. E cantar mais, ser tudo, tudo de amor. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá. Musculação, respiração, ar no pulmão, vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá. Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar no sol, domingo é dia. De um tititi a mais e de bumbum pra trás, verão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar no sol, domingo é dia. De um tititi a mais e de bumbum pra trás. Vem, vem, brilha mais, ser uma estrela sobre o sol, estrela mais, ser mais brilhante do que o sol. Se mostrar mais, ser Deus no céu, na terra, eu. E cantar mais, ser tudo, tudo de amor. Tem que correr, tem que malhar, musculação, respiração. Tem que esticar, tem que encaixar, um, dois e três, é sem parar. Tem que correr, tem que suar, musculação, ar no pulmão. Tem que esticar, tem que dobrar, um, dois e três, mais uma vez. Vamos lá, vamos lá, vamos nessa aí, não pode parar. Todo mundo junto, rir, tem que suar, vamos nessa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.